é isso aí galera ficando aqui e agora nós vai dar uma ligada aqui é sempre respeitando a natureza tomando cuidado a gente acabou chegando aqui e a gente viu que tem aqui de peixe e a gente vai dar um bote beleza galera é isso aí galera tamo junto vamos pegar aqui os instrumentos e vamos dar uma pescaria aqui aqui é pescando e preservando sempre certo vamos dar uma pescaria aqui desamarrar aqui tem um lando aí e aí Tchau, tchau.